Bom, então hoje a aula é sobre eficiência energética. Vou relembrar um pouquinho de termoquímica que o professor Luiz já passou na aula anterior para vocês e falar um pouquinho das causas de mudanças climáticas, o efeito estufa. No caso, estão duas aulas, referente a duas aulas, competência socioemocional, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Hoje a aula a gente vai ter a habilidade de avaliar com o uso de dispositivos e aplicativos, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, transporte e distribuição, consumo de energia elétrica, considerando ali as disponibilidades de recursos, eficiência energética em relação ao custo-benefício, características geográficas e ambientais. Qualquer coisa, vocês, por favor, abram aí o áudio e falem, professora, não estou entendendo, não estou escutando, porque pelo Meet a gente acaba não vendo o que vocês acabam colocando no chat. Eu não tenho essa habilidade. Então, vamos falar de eficiência energética. Vocês já viram um pouco de reações exotérmicas e endotérmicas, quando o professor Liz comentou na aula passada de entalpia e os cálculos de variação, que envolve a área de termos de variação. Poxa vida! Ixi, acho que eu entrei no Meet também duas vezes, desculpa, gente. E deu eco Então, pessoal, a gente vai falar então um pouquinho da parte de entalpia e termoquímica Qualquer coisa vocês falem aí Na termoquímica nós vamos ver então essa parte que vai estudar um pouco das trocas de calor Que envolvem aí os tipos de energia mesmo para a realização dessas trocas de calor E que ocorrem durante as reações químicas ou transformações, sejam elas químicas ou físicas Então, no caso, eu coloquei para vocês dois exemplos No caso do aquecimento, o fervimento de uma água Então, há esse fornecimento de energia, uma reação, um processo de absorção de energia É uma endotérmica E no caso, a liberação de calor da chama de uma vela Que é exotérmica Então, para que nós possamos fazer essa análise A gente sempre lembra que tem que analisar ali entre as reações que ocorrem entre reagentes e produtos O estado inicial e o estado final, representado ali por A e B O que nós calculamos então é a variação de entalpia Vocês viram com o professor Luiz Esse cálculo na aula passada Então, quando há ali a absorção de calor Então, nós temos sempre essa relação Que o reagente, mais ali o fornecimento de calor do ambiente É nesse processo da reação química E ali, no caso, esses são processos opostos E uma reação endotérmica e uma reação exotérmica Quando há liberação de calor Então, na entalpia, ela vai medir essa variação de energia térmica no sistema A diferença entre a energia térmica final e a energia térmica inicial Então, dos reagentes e dos produtos Existe ali um cálculo de variação de entalpia Se o processo for exotérmico, a liberação de entalpia Então, esse valor formado é negativo Pois há liberação de calor E no caso do endotérmico, é positivo Que é a absorção de calor Bom, isso é importante porque nós estamos falando de geração de energia Então, atualmente a gente sempre ouve Se analisa, então No caso aqui, comparando combustíveis A geração de energia para o movimento de um automóvel Atualmente a gente busca sempre alternativas mais sustentáveis Para a utilização desses combustíveis nos automóveis E está mostrando aqui essa variação de entalpia Da combustão, das reações de combustão Entre o octano, que é o componente principal da gasolina E em relação ao do etanol Aí se você tem aqui, no caso do etanol Embora seja uma variação menor Indicando o poder calorífico também Você pode ver que Em relação à geração de produtos Esses gases, esses compostos que podem ser considerados poluentes Ela é uma obtenção menor com a queima do etanol E por isso que ele é considerado aí Uma fonte também mais interessante Mais alterna, sustentável em relação à gasolina E a gasolina tem alguns compostos Que podem ser residuais Porque é derivado do petróleo E na queima, liberar ali Outras substâncias que vão ser indesejáveis Ali vão estar contribuindo para Efeitos danosos ao meio ambiente Porque tem, por exemplo, ali Resíduos de enxofre Então pode contribuir para chuva ácida Que vocês também viram lá nas aulas de biologia Gerando ali Compostos ácidos na queima Então considerando A questão de quantidade de energia liberada Em cada reação Você vê que a combustão completa Da gasolina libera mais energia Em relação à do etanol Porém, se a gente for levar em consideração A questão ambiental O etanol Além da sua produção Poder se utilizar ali Os resíduos da biomassa E ser uma produção um pouquinho mais limpa Vai gerar menos compostos poluentes Como o gás carbônico, no caso E isso é interessante Por que dispensar? Porque nós estamos discutindo Estamos nas aulas de biologia De química, de física A questão das consequências ambientais Aqui no caso Levando em consideração Aquecimento global Que é esse aumento da temperatura Do planeta Que os estudos estão apontando Nos últimos anos E essa temperatura Está se aumentando Principalmente Ou uma das causas É pela emissão Desses gases poluentes E que contribuem Com o efeito estufa Mais acelerado E que causam Esse desequilíbrio Ambiental O efeito estufa Nós já vimos Nas aulas de biologia Que ele é Um fenômeno natural Para manter a temperatura média Do nosso planeta Imaginem se nós Não tivéssemos O efeito estufa Não iríamos suportar Porém ele vem se agravando Porque esses gases Que são Que estão se acumulando Na atmosfera Eles acabam Impedindo Essa Que a energia Que a radiação Que a energia absorvida Pelos materiais Ela volte Para Ela volte A ser emitida Para o espaço E vem se acumulando Formando Como uma barreira Que vai só Tornando mais Quente Assim O planeta Esses gases Que eles contribuem Para o efeito estufa Nós já vimos Lá nas aulas de biologia Aqui ele É dado Alguns desses gases Como o monóxido Monóxido de carbono O CO Que vem da combustão Incompleta De alguns desses combustíveis Do dióxido Do carbono Que nós vimos Da queima Dos combustíveis fósseis Derivados do petróleo E o gás natural Em si É muito utilizado Pelos automóveis E que também É gerado Com a queima Da gasolina Porém Em menor quantidade Dos CFCs Que vinham Ali Dos De alguns compostos Que tem Que esse CFCs Ele vem Da descrição Dos compostos Carbono Clorofluor Proveniente De aerosóis E de sistemas De refrigeração Alguns até Estão Sendo Fabricados Com menos Desses Clorofluor Carbonos Mas que também São responsáveis Por essa Destruição Da camada De ozônio E contribuição Para feito estufa E aquecimento Global Alguns óxidos Como Óxido nítrico Da composição Do oxigênio Com nitrogênio Dos motores De combustão Interna Fornos Estufas Caldeiras Incineradores Da indústria Química E também Da indústria De explosivos O dióxido De enxofre O CO2 Formado Por oxigênio Enxofre Usado ali Na produção Na indústria De produção De ácido Sulfúrico É expelido Naturalmente Pelos vulcões Também Ele pode ser Formado Ali Na combustão De Alguns combustíveis Fósseis Como o diesel E a gasolina E o metano Expedido Da digestão De animais Muito Se Associado A agropecuária E a decomposição De lixo Orgânico E extração De combustíveis Ele está Sendo Utilizado No caso Metano Já existem Algumas Estratégias Para utilizá-lo Como fonte De energia Também Então Associado A esse aumento Da emissão De gases Do efeito Estufa Na atmosfera Uma das causas Desse Aquecimento Pela utilização De combustíveis Fósseis As queimadas E isso Acaba Causando Agravando A destruição Da camada De ozônio Como consequência A gente Tem Deste Agravamento Da segurança Alimentar Quando destrói Ali As áreas Que seriam De interesse Ou que poderiam Ser utilizadas Na agricultura Tanto Para Produção De alimentos Familiares Aumento Do nível Do mar Porque é associado Ao derretimento Das calotas Polares Aumentos De seca Porque isso Influencia Muito Aumento De gás Carbônico De CO2 E desses Gás Poluentes Na microbiota Ali também Do solo Do ambiente Escassez De água E aumento Das temperaturas Como evitar O efeito Estufa Muitos Têm Colocado E entre Essas Maneiras De Evitar Esse efeito Estufa Eu coloquei Em vermelho Porque nós Podemos ali Estar pensando Na eficiência Energética E Pensando Também Ou colocando Desde ações Como reciclar Vez Até A De se pensar Em economia De energia Então tem Algumas ações Que é possível A gente fazer Em casa Mas Eu já Vou falar Assim que Embora seja Possível Nem sempre É tão fácil Então É um pouco Daquele Faço que eu digo Não faço Que eu faço Mas a gente Sempre tem que Optar E influenciar As pessoas A pensar Em maneiras Mais sustentáveis Então Então Vou deixar Para vocês A ideia De Que Se vocês Puderem Responder No chat Eu vou tentar Olhar É de Qual a Relação Entre economia Meio ambiente E comunidade Quando se Falando Quando a gente Fala Também Nessa questão De Utilização De energia Rapidamente Se vocês Conseguirem Colocar Uma Relação Vou tentar Aqui Interromper Para voltar Ver como Que vocês Estão E depois Eu já Volto Alguém quer Colocar Alguma Mensagem No chat De como Vocês Fazem Essa Relação Entre Economia De Energia E Essa Relação De Meio Ambiente Relação Ambiental Até que Vocês Entenderam Se quiserem Colocar Que não Entenderam Pode Colocar Que eu Fiquei Um Pouco Nervosa Com A Citação Então Falei Um Pouquinho Rápido Demais E Fiquei Com Aquela Sensação De que Faltou Alguma Coisa Então Se Vocês Quiserem Falar Aproveitem Por favor E E Daí A Pergunta Que Eu Tinha Deixado Para Vocês É Se Vocês Saberiam Dizer Uma Relação Entre Economia Meio Ambiente E Comunidade Quando A gente Fala Em Utilização De Energia Vocês Se Quiser Aproveitem Aproveitem Sua Ajuda Aqui Oxi Ah É Achei Que Bom Vou Entender Que vocês Estão Entendendo Até Aqui Vou Voltar Então Se Quiserem Falar Por favor Bora Pessoal Me Ajudem Que Hoje Eu Espero Que Tem Que Terminar Bem Bom Então Agora A gente Vai Falar Um Pouquinho Da Parte De Eficiência Energética Mesmo Então Tudo Que a gente Viu Até Agora E Então Quando Nós Falamos Desse Termo Eficiência Energética A gente Se Refere Ali A Essa Maneiras Se Buscar Maneiras De Gerar Uma Mesma Quantidade De Energia Porém Utilizando Menos Recursos Naturais E Para Isso A gente Nós Podemos Escolher Ali Equipamentos Que São Ali Mais Eficientes Hoje Nós Temos Produtos Que Tem Ali Uma Qualidade Cada Vez Melhor Essa Eficiência Energética Ela Pode Ser Medida Então Pela Razão Entre A Quantidade De Energia Utilizada E Durante A Realização Do Trabalho De Equipamento E Alguma Atividade E Energia Fornecida Tem Ali Uma Maneira De Se Calcular Quanto Mais Próximo De 1 Maior Essa Eficiência Energética E Quanto Mais Próximo De Zero Menor Eficiência Energética Hoje Então Aqui Eu coloquei Para vocês Da comparação Da lâmpada Incandescente Com uma Lâmpada De LED Nesse Caso Aqui Vocês Não estão Vendo Porque Infelizmente Também Meu Computador Travou Aqui A Câmera Porém Acho Que No No Caso É Aquela História Por Mais Que A Gente Saiba Que Não É Eficiente Enquanto Não Ela Ainda Está Funcionando Em caso Tem Isso Então É Aquela História Que Eu Falei Para Vocês Façam Que Eu Digo Mas Não Que Eu Faço E Aqui É Comprovado Que Uma Lâmpada De LED Proporciona Então Mais Eficiência Energética Do Que Uma Incandescente Ainda Existe Incandescente No Mercado E Muitas Vezes Sem Pensar Nessa Nessa Eficiência Só Pensando Talvez Pelo Preço Ou Pelo No Caso Pela Disponibilidade Ali Do Local Em que Foi Se Levando Em Consideração E Escolhendo Errado Então A Lâmpada De LED Transforma No Caso Em Joules Que É Uma Das Unidades De Medida De Energia Elétrica 7 Joules De Energia Elétrica Em Energia Luminosa A Cada Segundo Enquanto Uma Incandescente Transforma 60 Joules De Energia Elétrica Em Energia Luminosa A Cada Segundo Então A Eficiência Vocês Vem Que É Maior No Caso Da Lâmpada Do Tipo LED E Se Você Pensar Na Cadeia De Produção Desse Equipamento Seria Até Melhor Ou É Até Melhor Também A Lâmpada De LED Em Relação A Incandescente Existe No Mercado Então Alguns Selos De Eficiência Energética Que Você Pode Estar Utilizando Para Fazer A Escolha Dos Equipamentos Eletrônicos Na Casa De Vocês E Influenciar Assim Também Os Pais De Vocês Nessa Escolha Então 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 Mais Eficiente É Quando Tem Aquele Selo A Que Na Imagem O Selo A O Consumo De Energia Ele É Menor Em Relação Ao Selo E Que É Menos Eficiente Então Essa Etiqueta Que Pode Ser Vista Nos Eletrodomésticos Indica Também O Quanto De Consumo De Energia Desses Eletrônicos E Existe O Selo Compete De Eficiência Energética Ele É Mais Ligado A Alguns Eletrodomésticos De Aquecimento Mas Também Mostra Eficiência Energética É Importante Observar Nesses Selos Na Hora De Fazer A Compra Desses Produtos Para Além De Eficiência Você Também Poder Ver Esse Impacto Menos Negativo Então No Meio Ambiente E Algumas Vezes Até No Bolso Do Consumidor E Fazendo Assim Uma Escolha Mais Consciente Em Relação A Isso Nós Vamos Ver Então Rapidamente Sobre Algumas Formas De Obtenção De Energia Então Fazendo Essa Relação Nós Temos Aí As Usinas Elétricas Que São As Instalações Industriais Designadas Para Subtenção De Energia Elétrica Nós Vimos Na Aula De Biologia Sobre Um Poco Dessas Usinas Hidrelétricas Que É Uma Das Formas Mais Utilizadas No Brasil Vimos Um Poco Das Termo Elétricas E Também Das Consideradas Então Renováveis Como a solar E E Eólicas E No Caso Vamos Citar Aqui A Nuclear Tal Corrente Elétrica Então É Coletada Depois Distribuída Para Indústrias Residências E E Áreas Rurais Por Meio Difícil Condutores De Obtenção Existem Tipos De Usinas Elétricas Com Aspectos Positivos E Negativos Para A sociedade E Para O Bem Ambiente Nós Vimos Mais Sobre Isso Nas Aulas De Biologia E Também Estamos Vendo Então Nas Aulas De Química No Caso Da Usina Hidrelétrica Se Obtém Então Pelo Movimento Das Quedas Águas Das Águas De Rios Represados Essa Água Então Ela Pode Vim De Barragens E Diretamente Ou Diretamente Do Rio Vai Ter Uma Transformação Através Da Energia Mecânica Que Vai Movimentar Ali Um Gerador Nós Temos Ali Algumas Usinas E A Quantidade De Potência Em Energia Que Elas Proporam Para Vocês Estarem Depois Observando E Vai Ser Interessante Para Responder A Atividade Aqui Falando Da Usina Termolétrica Que Ocorre Obtenção De Energia Pela Queima De Algumas Fontes Combustíveis No Caso Pode Ser Madeira Biomassa Gas Natural Carvão Mineral Bagaço De Cana Não É Tão Visto Ou Não É Tão Falado Em Relação Ao Brasil Porque Outros Países Utilizam Mais Do Que Em Relação Ao Brasil Algumas Indústrias No Brasil Utilizam Por Exemplo A Sucrocoleira Aproveita-se Da Biomassa Da Cana Para Produção De Energia Essa Queima Para Produção De Energia Do Bagácio Em Si Mas Não É Tão Relacionado Ao Brasil Quando Comparado As Hidrelétricas Alguns Alguns Utilizam Mais Dessas Fontes Combustíveis De Combustíveis Para Quem Porém Ainda Temos Aqui Algumas Que Geram Energia No Brasil Através Das Termoelétricas Então A Quantidade E A Proporção De Energia Gerada Ela Está Descrita Nesse Texto Então 24% De Toda Energia Elétrica Gerada No Brasil E Ainda Originada Através Das Usinas Termoelétricas Não É Tão Associado A Usina Nuclear Então Que Se Obtém É Energia Elétrica Pelo Calor Liberado Na Fissão Dos Átomos Como Exemplo Urânio Né Então Dessa Quebra Dos Átomos É A Energia Então Que É Transformado Através Da Energia Nuclear Existem Duas Usinas Nucleares No Brasil Produzem Menos De 2% De Energia Elétrica Nacional Tem Suas Vantagens E Desvantagens Vocês Viram Um Pouco Mais Se Alguém Tiver Dúvidas Podem Estar Perguntando Como Como A gente Pode Contribuir Com Eficiência Energética Vou Um Pouquinho Rápido Não Vou Deixar Para Vocês Comentarem Porque A gente Dá Sequência Na A Então A gente Pode Contribuir Com Essa Eficiência Energética De Que Maneira Evitar Acender Lâmpadas Durante O Dia Desligar Aparelhos Eletrônicos Que Não Estão Sendo Utilizados Utilizar O Chuveiro Elétrico Na Posição Correta Então De acordo Com a Estação E Evitar Banhos Prolongados Além Da Energia Elétrica Também Consegue Se Diminuir O Consumo De Água E Ao Comprar Novos Equipamentos Optar Para Aqueles Que Tem Selos Pro Céu De Eficiência O A E Compete E Não Ficar Abrindo Tanta Porta Da Geladeira Para Saber Se Tem Algo Bom Lá Viu Uma Vez Já Viu Tudo Eu Vou Deixar Para Vocês Essa Atividade Para Vocês Estarem Fazendo Essa Pesquisa No Caderno E Estou 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 Escrevendo Tanto E Isso É Importante Até Para Nossa Própria Escrita Ser Melhorada Um Pouco Do Que Vocês Vão Precisar Para Responder Já Está No PDF Então Vocês Vão Ter Que Adaptar E Organizar Vocês Vão Pesquisar Um Pouquinho Se Necessário Como Se Obtém Energia Elétrica E A Característica Dessa Obtenção Para Usina Hidrelétrica Termoelétrica E Nuclear O Tipo De Energia Utiliza Para Transformar Em Energia Elétrica E Quantas Usinas E Exemplos Que Vocês Conseguirem Achar Enviar Para mim Através De Uma Foto Do Caderno Pode Pode Enviar Para O Professor Luiz Também Para O Primeiro C E O Primeiro D Mas Se Quiser Enviar Para mim Tudo Bem E Fazendo Uma Retomada Nós Vimos Um Pouco De Termoquímica Eficiência Energética Então Nessa Eficiência Alguns Selos Que Já É Possível Se Verificar Essa Eficiência E Nós Vimos Um De Como Obtidas Essas Fontes De Energia Vimos 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 Obrigado.